Sabia que você pode aprender a fazer desenhos incríveis assim como esse que você está vendo no vídeo? Sim, é possível! E eu posso te mostrar através dos meus treinamentos que são feitos 100% com material escolar e com uma super didática que possibilita pessoas de qualquer idade entender. Eu tenho dois tipos de treinamento, que um é de desenho realista, que possui algumas ilustrações também, e o outro é somente de anime, que possui diversas formas de desenhar e acolorir, assim como de realismo. E detalhe, os dois possuem versões vitalícias, em que você terá o curso para sempre, e também muita, mas muita atualização, que inclusive estou preparando uma fresquinha para colocar no Desenhando Sem Dom. E assim como toda atualização, o valor dos treinamentos muda, assim que eu adiciono mais conteúdo. Então venha fazer parte de um dos meus alunos e aproveite a promoção que deixei somente para você, com desconto exclusivos nos dois melhores cursos de desenho do Brasil. Link na descrição! Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje estarei falando a respeito de folhas. Eu tenho até outras aqui, mas como eu não vou ficar pegando todas, as outras que eu tenho aqui, que não vai aparecer aqui, eu não recomendo, tem opções melhores. E essa daqui, e tem outra também que eu separei, mas esqueci de colocar aqui. Ó, achei mais duas aqui para mostrar para vocês, ó, não recomendo. Essa daqui é só, tipo, você quiser fazer alguma coisa específica, porque no começo, sei lá, de lettering, eu arranquei, porque eu não ia usar, e no final, ó, vai vir uma parte ali para você desenhar. Mas existe opções melhores e folhas melhores, eu já usei essa aqui e não gostei. Um desenho que eu fiz com ela, se eu não me engano, já está aqui no canal, foi o do Luffy. Se eu não me engano, eu acho que eu já coloquei. Já essa daqui, que eu chamo de versão asfalto, ó, ela é bem rugosa, vocês conseguem observar daí. Eu também não coloquei, porque isso aqui eu só usei lá no começo e depois para fazer teste, imprimir coisas. Aí sim, essas folhas que eu não vou gostando, ó, eu vou deixando para essa finalidade, né? Essa daqui, eu já vou começar eliminando as folhas que eu não recomendo para vocês terem uma informação mais rápida nesse vídeo. E essa daqui eu também não recomendo mudar a composição dela e hoje em dia ela está péssima. Ela é bem fininha também, 180 gramas. Me falaram que a Canção Graduate tem algumas folhas, né? Eu até tenho aqui, ó, mas como está no plástico, tem um plástico aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. E eu não usei, eu não vou recomendar. Eu não usei, então eu não vou colocar aqui no vídeo e falar, ó, eu recomendo. Mas tem alguma que geral está começando a usar e está recomendando. Se eu não me engano, ou é essa daqui, ou é essa primeira aqui, ó. Mas aí eu tenho que abrir e ver a textura da folha, porque não adianta nada. Tem uma gramatura alta, que é excelente esse número aqui. É mais excelente ainda do que a folha que eu amo, mas se for 100% rugosa, que eu acho que é, pelo fato de ser designada para tinta, né? Aí não vai servir para o lápis. E essa daqui eu acho muito fina, ó, 180. Existe com 190 já, tá bom? Então, como eu não abri, não vou recomendar, mas tem uma galera aí que já usa. Eu tenho muito tipo de folha. Tem folha aqui que eu nem sei que eu tenho, mas está em algum lugar aqui. E eu vou colocando elas em lugares aleatórios ainda, onde vai cabendo, né? Então, essas duas eu não recomendo, essa daqui piorou. E essa daqui piorou. A minha eu usei só para imprimir coisas, ó. Que nem eu acabei de falar. Essas folhas que são ruins para mim, eu vou deixando para impressão. Quando eu preciso imprimir alguma coisa, né? E essas daqui são as minhas queridinhas. Essa daqui tem uma outra versão. Essa é a Smooth, tem a Velo. E ela é a minha favorita. Mas eu vou começar falando a respeito da Fabriano. Lembrando, Escolar é essa canção aqui. E tem uma outra que não ia caber no vídeo, então eu deixei ela de lado. Mas essa daqui, ó. É que acabou a minha versão A4 e eu só estou com essa A3 aqui. E eu preciso comprar mais. Mas essa daqui é uma Escolar, já melhor do que essa canção. É só essas duas que são escolares, tá? É melhor do que essa. E é um preço muito igual. Às vezes você encontra ela até mais barata do que essa. Versão A4, ok? Mas eu vou começar aqui falando desta Fabriano aqui. Que é a linha Profissional. Uma linha Profissional maravilhosa que eu gosto muito. Esse é o meu último bloco. Eu ganhei esse bloco aqui há muitos anos atrás. Para quem acompanhou a playlist e viu os vídeos sobre lápis. Foi o mesmo seguidor que me deu o Carandache. Então ele me deu essas folhas aqui também. O cara tinha um belíssimo gosto, viu? Porque só me deu coisa boa. E eu preciso estar comprando mais dessa folha. Por quê? Ela é branquinha. Eu gosto de folha bem branca. E ela tem uma qualidade maravilhosa. E tem uma gramatura também maravilhosa. Ó, 250. A partir dos 200 já fica uma delícia de trabalhar com camadas. Então, coloque isso na cabeça de vocês. Quanto maior isso daqui e ter uma textura legal na folha, melhor vai ficar o seu desenho. Mais camadas de lápis você vai conseguir colocar. Lembrando também que sulfite não é um material para a gente colocar camadas. E sim só para esboçar, tá bom? Temos aqui a CanSong Layout. Foi a minha primeira folha mais parrudinha que eu adquiri. Depois da sulfite eu comecei a desenhar sketchbook. Mas sketchbook, a gramatura, se eu não me engano, é 110. É pouca coisa mais grossa do que uma sulfite. Já folhas assim soltas tendem a ter uma gramatura maior. Então essa foi a maior que eu experimentei em 2017. Que foi a CanSong Layout. Super recomendo essa versão aqui. As que eu usava era a versão antiga. E essa daqui não deixa nada a desejar. É melhor do que aquela XL Bristol que eu mostrei para vocês. Fechou? Se eu não me engano também, o preço dela varia de R$10 a R$15. A próxima aqui é a minha queridinha, né? Que eu super indico. É uma linha profissional já de entrada. Que é a Reni Mule Nostalgia. Uns falam Reni Mille, uns falam Reni Mule. Eu gosto de falar Reni Mule. Acho que fica mais bonitinho. Existem diversas outras versões dela, tá? Mas a que eu uso em todos os meus desenhos, pro curso, é a Nostalgia. Tá bom? Tem uma baita gramatura legal, ó. Já é melhor do que essa. E a papel liso da Fabriano A3 que eu mostrei. Só que o que ela tem de diferente é que ela é mais amarelada, ó. Colocando a CanSong. E ela, olha a diferença. Então pra quem já não gosta de uma folha mais amarelada, não vai curtir ela tanto. Ela é uma folha que é mais resistente. Toda vez que vocês forem focar em trabalhar com isso daqui, pense sempre na durabilidade do material. Muitas pessoas me perguntam, né? Tiago, ah, mas e o verniz? O verniz ele vai ajudar, galera. Mas ele não vai fazer 100% do milagre. Então se você colocar alguns materiais profissionais falando a respeito de lápis e uma folha profissional já pra trabalhar, encomenda ou vender seus desenhos, a durabilidade do desenho pro cliente vai ser maior. Ainda mais você jogando verniz. Agora se você só pegar a linha Faber-Castell, MAPE, Ditriz, essas escolares, e ficar só aqui, ó, no canson linha escolar, a durabilidade vai ser menor, entendeu? E o que eu sempre passo pros meus alunos é a questão da durabilidade, por quê? Galera, quando você trabalha com pessoas, olha a dica. Quando você trabalha com pessoas, você tem que pensar em ter aquele cliente para sempre ao seu lado. E não só no momento ali, ah, vou vender um desenho pro fulano de tal e vou cair fora. Então dane-se a qualidade. Nunca pense desse jeito. Por quê? Você entregando um trabalho com uma baita qualidade pra um cliente, esse cliente ele vai ter o trabalho ali há anos, vai receber visita, e vai recomendar quando alguém comentar sobre desenho. E vai lembrar de você, da tua qualidade. Não vai recomendar ouro, então sempre pense dessa maneira. Começou a ganhar uma graninha, invista em materiais melhores. Então a Reni Mully é uma baita opção. Essa daqui já é muito cara, tá? Pra você que vai começar. Já a Reni Mully nem tanto. É cara, mas nem tanto. E você tem que olhar também, ó, aqui você vai comprar 20 folhas por 11, de 11 reais, vai, de 10 a 15. Aqui você vai comprar 50 folhas, e se eu não me engano vai de 60 a 70, 80, 90. Vai depender do vendedor. Então você tem que colocar a quantidade das folhas também, além da qualidade. Não só pensa, nossa, essa é de 10 a 15 e essa é 60. Então eu vou nessa que é mais barata, tá? Mas é a quantidade de folhas e a questão da qualidade também, que é superior. Então pense dessa maneira. Aqui, ao lado, eu deixei esse papel fotográfico. Nossa, e veio com a embalagem rasgada, ou rasgou. Mas deixa eu pegar um solto aqui, mostrar pra vocês o porquê que este papel está aqui. Primeiramente eu comprei pra testar, porque comecei a ver muitas pessoas, né, desenhando em papel fotográfico. E eu tô comprando bastante essas folhas, porque eu comecei a imprimir, né, essas tabelas aqui, ó. Pra quem quiser uma, vá no meu review da Super Soft, mais recente, e na descrição eu deixei o perfil da moça que vende tabela de qualquer lápis que você quiser. Inclusive, eu tô pra preencher as minhas aqui que eu tô imprimindo. E eu imprimo nessa folha, ó, porque ela é um papel fotográfico, tem uma qualidade excelente, uma gramatura alta, tem 230 de gramatura, e dá pra desenhar atrás. Eu comprei porque eu vi muitas pessoas desenhando, em papel fotográfico, e eu resolvi testar. Então hoje em dia eu uso pra fazer alguns desenhos, às vezes, lembrando, ela não é uma folha ideal pra desenho liso, eu já não curti. Pra pintura lisa. Agora pra uma pintura com textura, ela é bem legal. E é melhor a textura dela do que essa. Às vezes até melhor do que essa, tá? Mas lembre-se, não é um papel designado pra desenho, mas dá pra desenhar. E pra imprimir as coisas, é excelente. E ela é barata, eu paguei 30 reais. Então eu acabei de comprar dois blocos, eu paguei 60 reais em dois blocos, e sem folhas, porque cada bloco vem 50 folhas. Por último, eu gostaria de estar mostrando pra vocês aqui, a minha queridinha. Essa daqui já está acabando, eu peguei, tenho milhares de blocos aqui, que eu já vou mostrar. Mas olha, essa daqui é a Stretchmore Bristol, é a queridinha dos profissionais aí. Eu recomendo isso aqui de olhos fechados. Se você sair dessa folha aqui e ir pra essa, você vai ver uma baita diferença. Até se você sair dessa pra essa, você vai ver uma baita diferença. Quantidade de camadas, qualidade do material, gramatura maior, ela tem 270, ó, de gramatura, então ela é bem grossinha. Tem uma solta aqui. Tá vendo? O único ponto que você pode achar esquisito, mas eu sempre dei um jeito pra tudo, e não acho que isso é um ponto que me atrapalhe, mas tem pessoa, né, que isso aqui já atrapalha ela. Ela é maior, entendeu? Ela é maior um pouco. Deixa eu pegar uma solta, né, Thiago? Pra que ficar medindo bloco por bloco, ó? Vou exemplificar aqui através da Reni Mule, ó. Ela é maior. Na horizontal e na vertical. Na vertical, ela é um dedo, e na horizontal, um dedo e meio. Se isso for um empecilho pra você, basta fazer que nem o Thiaguinho aqui. Pegar o estilete e riscar. Simples assim. Pra você guardar na tua pasta. A versão A4, eu sempre faço isso. Quando eu faço desenhos 100% material profissional. Eu sempre faço isso. Eu nunca desenho com este tamanho aqui, e guardo. Por quê? O tamanho A4, como eu já tenho muita pasta A4, então não custa nada eu cortar e fazer o personagem caber aqui dentro. Quando eu quero fazer algo maior, já vou mostrar pra vocês, aí eu parto pra outras versões, né? Essas que eu mostrei pra vocês, o papel liso, eu tenho A3, eu tenho uma outra Fabriano Designo, que eu nem recomendo, porque eu já testei melhores. E ó, aqui eu deixei mais, essa daqui é a Smooth, essa é a Vellum, que é a versão texturizada. Essa que eu mostrei pra vocês no começo, é a Lisa. Então, pra você que saiu de uma Canção Layout, ou de uma Renemule, e quer pular por uma semelhante, vá nela primeiro. Aí depois você pega uma Vellum, que ela tem uma leve textura a mais. Que aí eu já não recomendo pele feminina com ela. Então você tem que ver esses pontos na hora de desenhar. Aí aqui temos uma versão maior, ó, que não é A3, mas é uma versão maior, ó, A4, A4 deles, né? Só pra vocês entenderem. E A3. Que aí, pra diferenciar de uma Renemule, o tamanho desta pra esta, você vai ter, aí eu vou colocar assim, ó, quatro dedos e dois dedos. Dois na vertical, e quatro na horizontal. E eu tenho uma maior ainda, que é essa, ó. Que eu gosto, ó, de fazer trabalhos maiores com ela. E eu sempre guardo, ó, tem folha solta aqui, que vai soltando, né? Às vezes eu tiro, aí eu, ah, não vou fazer desse tamanho não, vou fazer menor. Ou vou fazer maior. Aí eu coloco a folha aqui de volta. O que que o Tiaguinho aqui faz? Eu tenho uma pasta A3, então quando eu termino um desenho usando esta folha, eu guardo nela. E quando eu termino um desenho usando esta folha aqui, que é maior que uma A3, se vocês notarem, ó, vou pegar uma A3 aqui, ó. Esta é uma A3, tá? Essa Fabriano. E esta é a stretch more, que eu acabei de mostrar pra vocês. Ela chega a ser na horizontal, três dedos, e na vertical, um dedo. Então ela já não cabe em uma pasta A3, que o Tiago tem. O que que eu faço? Eu boto o desenho que eu terminei aqui, no meu bloco de folha A2, que eu também tenho, da Reni Muley Nostalgia. Então o meu bloco de folha da Reni Muley Nostalgia A2, eu deixo ele como se fosse uma pasta também. Então todo desenho grandão que não tem onde guardar, eu guardo lá. E eu tenho também uma versão A5. Nossa, falei todos os números aqui, menos o 5. Mas, ó, A5. Da Reni Muley. Faz muito tempo que eu comprei este bloquinho aqui. Paguei acho que 20 reais na época. Hoje em dia ele está bem caro. Então, essas são as folhas que eu mais recomendo, tá bom? Eu comprei recentemente, eu amo essa folha aqui, tá? Eu só uso as outras por conta que dou aula, né? Preciso passar opções para quem não tem condição de comprar essa daí. Mas, se eu fosse comprar a Reni Muley, eu não compraria a Reni Muley. Eu compraria a Bristol, porque, às vezes, você encontra até mais barato, como eu encontrei semana passada. E acabei comprando mais porque o meu estoque estava acabando. eu doei alguns, né? Essas que eu compro a mais, eu acabo doando. Como eu uso muito a Smooth, eu comprei mais da Smooth, ó. Eu estava com bastante Vellum aqui, então, eu doei, só fiquei com duas. Estava com uns seis pacotes e fiquei com duas. E eu paguei 50 reais em cada pacote. Eu peguei esses três, ó. Ou seja, 150 reais. foi esses três aqui. Frete grátis, tá bom? O que o Thiaguinho fez? Jogou no Google, procurou lá, né? Festa folha, entrou, colocou o CEP, bonitinho, e comprou do mais barato. Simples assim. Eu até ia comprar do Mercado Livre, só que aí, o Mercado Livre ia adicionar, adicionar o frete. E na loja, como era a minha primeira compra, eu consegui frete grátis. Então, eu comprei de uma loja. E aqui eu tenho fechadinha. A Vellon. Eu preciso da Smooth olhando aqui, nem sei se eu tenho este bloco, tem um ali aberto e tem esse que eu mostrei pra vocês. Deixa eu só ver. É, o que eu tenho aqui é o Smooth, ó. Tá aberto. Tem um aberto do Smooth e tem um aberto do Vellon. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque como eu não uso muito Vellon, então eu tenho que comprar o Smooth pra não acabar comprando errado. Beleza? Então, essas são as folhas que eu indico. iria 100% nessa R$50,00, galera. Melhor do que pagar R$60,00 nessa. Porque quando eu fui pesquisar essa, eu só estava encontrando essa por R$60,00. Então, convenhamos, né? Mesma coisa de comparar Prismacolor com Carandache. Geral vai no Carandache, que seria essa folha. Existem semelhantes a essa, mas essa é a que todo mundo gosta e a que eu amo. Tô contando a minha experiência aqui. Caso não tenha grana, vá nessa daqui, ó. Ou na papel liso. Fechou? Então é isso, família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é nóis! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma